Salve, salve galera aí do Japão! Gustavo, Pé de Pato, Tete, Teba, Léo, Ban, Idel, Eba, Pili, Pago, Bruna, nosso MC Baiana aí, Jaqueline Doida, Ito Pequeno, Ito Grande, Rosiel, Zezinho, Rio Cambiá, Tipol Clube do Japomir, Manu do Pitú. Qual que é, qual que é a sua santa fé? Hã, hã, qual que é a sua santa fé? Hã, hã, santa fé é o nome de uma cidade qualquer Onde o povo faz churrasco e mata o pobre que quiser E não se importa se é em plena luz do dia Mata marido, mulher, filhos e filha Oh meu Deus, oh meu Deus, lá se vai mais uma família Acerto de conta ou de cocaína O país do desemprego é mais uma chacina Oh meu Deus, oh meu Deus, não deixe vir a rotina E Deus que me livre dessa falta de amor O teu discurso de ódio não me conquistou O povo briga até no Facebook Mas não consegue ver futuro nessa vida Dá um look, dá um look, 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 look A sua santa fé, qual que é, qual que é, a sua santa fé, qual que é Discurso racista, eu não me simpatizo, mas se mexer com a minha família correrá grande perigo Eu não sou radical, nem tampouco paga pau, pacifista só um pouco Vai testando a minha fé, que o que tu quiser pra mim, Deus é grande e poderoso pra ti tá em dobro O puro e verdadeiro que não cabe na carteira que livra de todo mal, tá comigo o tempo todo Sai só pra lá, Deus é pai, decisíça de Caim, filho de satanás invejoso, Deus vingará e te dará o tronco Áudio urbano, ó Sai só pra lá, Deus é pai, decisíça de Caim, filho de satanás invejoso, Deus vingará e te dará o tronco Salve, salve Ronaldo Mebe, ae mano, aquela ideia é muito forte, Deus é mais e não cabe na carteira Embora o homem seja frio e perverso, Deus se manifesta de forma pacifista, com amor e fraternidade sempre Valeu aí, Yuri, valeu Izumi, Zeque, Frieza, essa galera aí de Piauque rala pra carai, pra um dia chegar lá Deus vingará e te dará o tronco Levi, valeu DJ, пожалуйста Salvних Short music Falüngion Liadão Liado